Música 22 de abril de 2024 Mensagem de Nossa Senhora de Agüera Queridos filhos, dá-lhe em vossas mãos e eu vos conduzirei pelo caminho da santidade Não percais a vossa esperança Deus está no controle de tudo Confiai nele que vê o oculto e vos conhece pelo nome Viveis no tempo pior que no tempo do dilúvio e é chegado o momento do vosso retorno Afastai-vos do mundo, pois sois pertença do Senhor e somente a ele deveis seguir e servir Vós estáis em meu Imaculado Coração e a nada deveis temer Escutai-me, vós tenes liberdade, mas o melhor é fazer a vontade de Deus Estai atentos para não ser-lhes enganados Viveis no tempo da confusão espiritual E somente a verdade será a vossa arma de defesa contra os inimigos de Deus Não passeis fora as bênçãos recebidas em vossos contínuos encontros com meu Filho Jesus Não rejeiteis as bênçãos recebidas nos sacramentos Verdadeiros canais da ação salvadora A ação salvadora do meu Filho Jesus em vossas vidas Coragem O amanhã será melhor para os justos Avante pelo caminho que Deus apontou Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Cridade Obrigada por me tê-lhes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Ficai em paz Obrigado.